E aí, pessoal, estamos seguindo hoje domingão básico, domingo de trato. Ainda continua muito seco na nossa região, pessoal. Precisando de chuva, precisando de água, tudo parado, entendeu? Poucas pancadas aqui, a praga atacou, atacou nossa vizinhança, atacou nossa região. O negócio tá puxado, mas nós estamos seguindo. Hoje, estamos aqui. Terminação nos maçai, praticamente todo gado usando maçai. E olha só que tá igual tapete, brotadinho, porque ele responde muito bem. Estamos fazendo sequestros nos animais de recria. A terminação tá de boa, tá tranquila. A vacada de maternidade tá aqui, abzerrada no jeito ali. As vacas comendo uma ração também, pra quê? Pra melhorar o score corporal delas, já incentivando os bezerros a comerem e também ter uma maior produtividade de leite, né? Já fazendo tudo. E outra, vedar o pasto, tá? Não está chovendo na nossa região. Tá seco. Tempão tá rodando, tá passando direto. Olha lá, ó. Olha isso. O tempo rodeia, pessoal. Chove lá em cima da serra, mas não chove aqui embaixo. O negócio tá complicado. Bem, se reclamar não vai levar nós a lugar nenhum. Então a solução é trabalhar, fazer o papel de casa, né? Então vamos aqui hoje, domingo, fazendo o trato. Aqui tá uns animais de lote menor. Deixa eu colocar aqui, é 260 quilos nesse lote. Um pouquinho. Isso aqui é uma sobra do embate. E vamos lá. E vamos lá no segundo lote. Ok. Cerrada tá tranquila. Manda chuva pra nós, São Pedro. Que o negócio tá seco. Olha, eu nunca pensei que nos oito anos dessa fazenda que eu vou fazer, eu nunca presenciei um cenário desse de em pleno dezembro sem chuva. Parece brincadeira, pessoal. Aqui, final de outubro, sempre chove. novembro, chuva, dezembro, chuva. Agora nós estamos... Daqui a pouco é Natal e a chuva não chegou. Então vamos nessa. Vamos no trato. E aí, pessoal. É... Eu nem ia fazer um vídeo, né? Mas o pessoal gosta aí dos vídeos diários. Então vamos lá. Vamos mostrar que a vida também não é só embarcar, não é só pesagado, não. O negócio é tratar, é fazer maneiro de passo. Eu passei por uma fase bem crítica, bem delicada e pedi muita atenção que foi a fase das lagartas. Graças a Deus eu consegui passar entrando no momento certo. Vai ter uma segunda remessa que depois eu vou mostrar pra vocês aqui. Um dos princípios ativos que eu utilizei aonde o custo-benefício é viável. Então a gente está na correria danada correndo quanto tempo eu posso dizer porque se a lagarta bate, pessoal, sem chuva o brotinho que tem vai embora aí o capim morre aí começa o outro investimento que não está previsto, né? Estamos abrindo uma nova área essa nova área também está dedicando atenção e aí você imagina só se você perde uma área feita o prejuízo e não só o prejuízo mas está ligado o tempo que uma formação leva, né? Então tem que ter muito cuidado, pessoal. Acompanhar estar todo dia na propriedade cobrar aí os gerentes pessoal vamos vamos pro campo vamos pra cima que o negócio não está fácil e como eu sempre digo fazer o dever de casa fazendo o dever de casa bem feio né? Vamos lá pegando carona hoje Gabriel você mexe até com o trator aí, pessoal trator caminhão carregadeira escavadeira e precisar tem alguns internautas aqui que chegou de conhecer eu tinha um canal de máquinas onde eu ensinava a trabalhar com máquinas agrícolas e aí decidi montar esse canal após assumir a gerência da fazenda mostrando aqui todo o processo e um dos processos fundamentais depois do manejo de pastagem é o trato fazer o trato bem feito o trato com carinho como eu posso dizer e aí eu gosto de fazer o trato porque primeiro eu vou descansar minha equipe pessoal que bate aí de manhã até de tardezinha eles descansam hoje segundo eu consigo fazer o pente fino em relação ao manejo em relação ao lote em relação a dieta eu faço leitura semanal de forma para tomar decisão se aumenta se diminui obviamente que a leitura é feita diária mas semanalmente eu consigo fazer um novo reajuste conforme a necessidade pessoal vocês estão vendo aqui bem batido como eu falei para vocês é o maçai choveu agora o maçai está bem está até verdinho e eu prometi fazer um vídeo de 15 anos é 15 anos estou viajando 15 dias depois do vídeo anterior e o vídeo está feito que é lá em cima pessoal o vídeo o pasto lá estava pelado e eu falei para vocês que o maçai ia vir com o gado em cima e veio aqui é só uma boiada de refugio os machucados fez um lote de todos os machucados com casco ou alguma outra coisa e deixei ele separado para ele ter o melhor desenvolvimento estão comendo um capimzinho gostoso ali uma picanha filé minhão olha só como está bonito estão passando a porteira e aí e aí e aí Vamos lá. Rascando. É, pessoal, o negócio que é calculado nessas porteiras, né? É porteira antiga. Nesse boi aqui tem o problema do casco, ó. Pesão comprido. Daqui mais pra frente, pessoal, vou começar a fazer vídeo cuidando dessa turma aqui. Tem um coxo que caiu ali, ó. A boiada vai brigar, vai fazer alguma coisa assim e desarma. Amanhã. Deixa eu pôr lá. Tchau. 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 cautela né, bem, uma hora dessa aí o pessoal estão comendo uma carninha, outros tomando uma cerveja, e a turma já fala, ó Gabriel, faz um vídeo aí pelo amor de Deus que a gente quer assistir todos os dias se for possível, o pessoal não tem satisfação melhor do que isso tá, eu falo isso porque é a energia né, seguindo ó, a chuva tá passando em volta aqui mas não tá caindo, tá complicado, vamos voltar aqui, a operação fazer o último laço aqui pessoal, encerrar o vídeo tá programado que é 50kg, agora é só trocar com o outro É pessoal, esse lugar onde tem o coxo de caída é complicado, mas volto falar, os lotes são pequenos, tá, vamos fazer a manutenção, pra seguir, pra finalizar, agora é só de sempre a sede, tem mais um lote de novilhas que eu vou tratar lá na ponta, mas eu vou encerrar o vídeo por aqui, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!